Não me acho que você está em mim comigo Eu estou sem mim comigo Eu estou precisando de você estar em mim comigo Para mim, filho, é querida, não é? Eu vou falar que eu fico Carvito! 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 Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Isso é só, isso é só, isso é só! Isso é só, isso é só, isso é só! Isso é só, isso é só! Isso é só, isso é só, isso é só, isso é só! 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 Isso é só, isso é só!